Música Olá, acabou de chegar no Cosmos, aqui a Jovem Pan, trouxe a minha graça. Hoje é dia de conhecer, o espaço é gigante, são mais de 200 lojas, são 30 restaurantes de cafés, tem uma praça de alimentação super grande e aberta, é uma delícia. E hoje é dia de shopping, vamos lá. Música Bom, aqui é a praça de restaurantes de alimentação, que é aberta e dá questões deliciosas, mas também não vão descobrir, vão descobrir outras. E o que é engraçado é que nesse shopping tem uma... É bem engraçado, enfim, é super diferente. Música 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 e o espaço é uma delícia. Se você gostou, curte, compartilhe, acesse o blog e tem mais vídeos lá. Beijo, tchau!